O congestionamento próximo ao terminal da Praça A mostra que o movimento por aqui já é grande. No camelódromo de Campinas, muita gente antecipou as compras do Natal. Mesmo com a muvuca, algumas pessoas não estão nem aí, pro empurra-empurra e as filas que se formam na hora de pagar. Tem que entrar na galera, isso a gente não pode ficar esperando. Tem que você ter uma brechinha, você vai ali e é interessante que a banca que tem mais gente é onde você tem que encostar, porque ali o preço realmente está bom. O brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora e eu quero mudar um pouquinho isso aí. Segundo a administração aqui do camelódromo, todo esse movimento ainda não é nada diante do esperado para a semana que antecede o Natal. O movimento aqui chega a triplicar e andar vira uma missão quase que impossível. Para atender tanta gente, o camelódromo de Campinas vai funcionar em horário especial. A gente vai estar funcionando até as 20 horas e na última semana até as 22 horas. Passando esse agora, no próximo domingo já vai abrir, no dia 17 já vai abrir? Perfeitamente, a gente vai estar aberto das 8 horas até as 16 horas e na última semana até as 18 horas. Quem está confiante com o novo horário e com a movimentação é o comerciante, que espera ver as vendas aumentarem esse ano. A expectativa agora é que as vendas dobrem, né? Estávamos esperando muita gente mesmo. Essa semana foi mais tranquila, mas semana que vem é a principal. É a que a gente espera muitas pessoas para vir comprar da gente. É, e uma notícia animadora agora para o comércio aqui de Goiânia, gente. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas revela que quase 80% dos consumidores pretendem dar presentes de Natal. Isso mesmo, quase 80% aí dos consumidores goianienses. E eles já começam, inclusive, a lotar os shoppings da capital. Quem conta é o Jerônimo Venâncio. O Natal está nas luzes, na decoração, no trenzinho que vai de lá para cá o tempo inteiro e, claro, nas sacolas e nas vitrines. Já tem muita gente antecipando as compras. Roupas, brinquedos, perfumes e calçados estão entre os presentes preferidos. Para uma esposa. O que é? É sandália. Mulher gosta de sapato. 200. E tem muita gente vindo pesquisar também, até porque a família é grande. A Cris está brava, tem que olhar bem. Muita gente, né? Então tem que pesquisar. Muita gente tem que pesquisar. Para que seja um Feliz Natal para todo mundo, né? E por falar em família grande, o Leandro vai ter trabalho para dar presente, hein? Presente de Natal você já escolheu para todo mundo, já está organizando para todo mundo. Estou comprando tudo aqui. Estou gastando muito. E está todo mundo confiante que esse Natal vai ser, ó, muito mais gordo que o do ano passado. Dá para ver pelo tamanho do investimento. E isso tudo tem motivo. A Câmara dos Dirigentes Logistas fez uma pesquisa. Perguntou e o cliente respondeu. Mais de 80% das pessoas entrevistadas dizem que vão comprar um presente de Natal. Gastar aí entre 110, talvez um pouquinho mais, para poder presentear a família e os amigos. Os lojistas estão confiantes de verdade. Acreditam que as vendas vão aumentar até 20% em relação a 2016. E para isso, eles deram até mais tempo para o cliente. Esse shopping resolveu aumentar o expediente em uma hora. Vai ficar aberto até às 11 da noite para dar conta do movimento. Olha a quantidade de gente no corredor. De olho nessa clientela, os lojistas apostaram. Contratamos, preparamos nosso estoque. E a perspectiva é bem bacana para esse ano sim, para esse Natal. As novas funcionárias estão bem animadas. E sabendo também como vender o peixe, hein? Descobri que eu adoro ser vendedora, que eu adoro trabalhar, adoro receber as pessoas. E eu estou transmitindo isso, tentando transmitir isso para os meus clientes, cada vez mais, né? Deixar o cliente sair feliz também, né? Agradar tanto amigo secreto, presente para Natal. Minha expectativa é ser um Natal feliz, né? Com todo mundo rindo, alegre, feliz. E sabe qual o melhor presente para elas? Vender muito, com certeza. E deixar todas as pessoas felizes com seus presentes. Com presente ou sem presente, o desejo da criançada tem que prevalecer. Feliz Natal! Feliz Natal!